E nesse vídeo você vai aprender como ganhar 30% ao ano em dólar Lançamento da stablecoin algorítmica USDD na rede Tron Meu nome é Kargaray e se você gostar desse tipo de conteúdo, faça como eu escrevi 7.900 inscritos Se você quiser se inscrever nesse canal, apertando o botãozinho que você encontra aqui embaixo E também deixando seu like Dólar descentralizado, o USDD Esse é o nome da stablecoin lançada pela rede Tron E o que essa stablecoin promete? Se você fizer staking de USDD, você vai ganhar mais de 30% ao ano Olha que maravilha de poupança Simplesmente depositei o USDD, vou ganhar 30% ao ano Sensacional! Mas como funciona essa stablecoin? O USDD é colateralizada por TRX, por moedinhas Tron Ou seja, não é colateralizada por dólares Quando você tem dólar USDC, significa que alguém chegou lá na Coinbase e falou Olha, eu tenho um dólar real, eu gostaria que vocês emitissem um dólar USDC pra mim Um dólar criptografado, pra que eu possa gastar no universo das criptomoedas Então a Coinbase pega esse dólar real Trave um cofre, trave alguma poupança que eles têm lá E emite pra você esse dólar USDC E quando você quiser devolver seus dólares USDC Você chega lá na Coinbase, olha, eu tenho aqui um dólar USDC criptografado Gostaria de um dólar real Aí eles te devolvem o dólar real Mas no caso de USDD, você não pode chegar lá Olha, tem um dólar USDD Senhorita Tron, me devolva dólares reais Não, não tem Porque ela é colateralizada por TRX Ou seja, essa stablecoin é algorítmica Ela vai manter o PEG através de um mecanismo de mint e burn Do mesmo jeito que a Terra Luna faz com o USD Para que você emita o USD, é necessário queimar lunas Esse mecanismo provavelmente é um copia e cola da Terra Luna É uma stablecoin algorítmica Não é uma stablecoin colateralizada Você tem que estar bem ciente disso E ela oferece 30% ao ano de juros Uma maravilha Então vamos ver como a gente consegue ganhar esses 30% de juros ao ano Nesse momento, só há três piscinas que você pode depositar seus USDD Para ganhar dinheirinhos Uma na rede da Binance Smart Chain Outras duas na própria rede Tron Então vamos lá Clicando aqui na rede da Binance Smart Chain Você é direcionado à plataforma Ellipsis Finance E aqui é a piscina onde você vai depositar seu dinheirinho Clique em Add Liquidity E são essas quatro stablecoins para formar o seu LP Token Mas a Ellipsis é um fork do Curve Ou seja, você não precisa depositar as quatro moedas Se você tiver simplesmente BUDGE na carteira Você deposita aqui seus BUDGE E a própria plataforma vai vender seus BUDGEs Para fazer 25% em cada uma dessas moedas Pronto, já tem o seu LP Token Clica aqui em adicionar liquidez Já recebeu o seu LP Token Agora você precisa fazer o stake desse LP Token Para ganhar dinheiro Clica aqui em stake LP Clica em stake novamente Aí você depositou o seu LP Token dentro da plataforma Caso você queira retirar o seu LP Token Clica em MyFdraw E esse LP Token volta para a sua carteira Aí você clica em Remove Liquidity E pode converter novamente em dólares Clicando aqui, você reconverte nas quatro moedas Na proporção de 25% para cada uma Ou você pode clicar em cada uma E receber apenas nessa moeda Beleza, já aprendemos como depositar e como retirar Quando a gente deposita e está em stake Nós podemos receber as recompensas E as recompensas não são em um USD São em tokens EPX Ah, tudo bem Eu pego os tokens EPX vendo E ganho meus 30% ao ano Não! Não vai ganhar os 100% ao ano Nessa plataforma Vejam só, você vai ganhar 9,5% ao ano Tem muito canal falando Deposite suas OSDD para ganhar 30% Não é aqui na Elipsis que você vai ganhar os 60% Aqui você ganha 9,5% Como base é 1,27% Isso significa que as pessoas estão negociando Dentro dessa plataforma Gerando taxas E vai aumentar o seu LP Token em 1,27% ao ano Sobre isso, a plataforma paga para você Recompensas em tokens EPX de mais 8% Então esse mais esse Dá esses 9,5% ao ano Essa plataforma permite que você dê um boost nas recompensas Caso você pegue seus tokens EPX Trave dentro da plataforma Por um longo período de tempo Você está apto para receber um boost De até 2,5% em suas recompensas Ao invés de você receber 8% Você recebe 20% ao ano Ainda bem longe dos 30% prometidos pela OSDD Portanto, não é aqui na Elipsis que você vai ganhar os 30% Vamos voltar aqui e ver essas outras duas piscinas Essa piscina não é pura de dólar Veja que é o OSDD com o TRX Vamos entrar na piscina E direciona a plataforma Sun Dentro da rede Tron Essa piscina é entre o OSDD e o TRX Se você tem 1.000 dólares Não são 1.000 dólares em um OSDD Ficam 500 dólares para o OSDD E 500 para o Token TRX Se o Token TRX cair de preço Você vai sofrer um permanent loss Ou seja, o seu principal vai oscilar de preço ao longo do tempo Não é uma piscina pura de dólares E aqui você pode receber de 60% a 70% ao ano Da mesma forma que na Elipsis As recompensas que você recebe em Token Sun Da plataforma Você pode travar dentro da plataforma Para ganhar um Boost Veja que tem cálculo de Boost aqui também Pode aumentar as recompensas Então sai de 60% e pode chegar até 70% ao ano Lembrando que não é dólar puro Aqui não é uma poupancinha Como eles haviam prometido Uma poupança fixa em 30% Então vamos procurar na nossa última piscina Dólar com dólar OSDD com OSDD Beleza Aqui são stablecoins São dólares Vamos ver quanto eles vão pagar para a gente Novamente na plataforma Sun Dólar com OSDD Ganha de 25% a 27% ao ano Ainda não são os 30% Veja só passando o mouse Você recebe Token Sun E também dólares com OSDD Do mesmo jeito você consegue dar um Boost Aumentando um pouquinho as suas recompensas E o que acontece dentro dessa plataforma Quanto mais pessoas depositarem dentro dessa piscina Menor será suas recompensas Já que é mais pessoas comendo a mesma fatia de bolo Então isso aqui vai diminuir ao longo do tempo Também não é aqui os 30% ao ano Onde será que vamos ganhar os 100% ao ano? Essa página é o guia oficial da mineração de OSDD Aqui vai mostrar onde vamos ganhar os 30% ao ano Desça a tela e vamos procurar Achei A plataforma JustLand vai ter um APR fixo de 30% ao ano Será na JustLand Não são nessas três piscinas que estão aqui O que eles lançaram agora é o começo Agora podem utilizar a OSDD Mas não é aqui os 30% ao ano Somente na plataforma JustLand E isso vai começar Nem começou ainda Essa campanha vai começar no dia 12 de maio Então vamos na plataforma JustLand Nesse momento é apenas 0,72% Não começou a mineração Não começaram os 30% ao ano Bom, vamos esperar mais alguns dias Agora vamos aprender como vamos nos conectar à rede Tron Ela não conecta na Metamask Precisa de uma carteira específica chamada TronLink Esse é o link, vou deixar na descrição Aí você clica aqui em Browser Extension Chrome Web Store Clica em Utilizar no Chrome Adicionar extensão Vai aparecer aqui do lado Já apareceu Clica no Puzzle Coloca o pininho E fica aqui em cima Clica aqui Criar carteira Puxa um negocinho para liberar o acesso Coloca um nome na sua carteira Coloca um password Criar carteira Backup Wallet Coloca novamente sua senha Confirma Aí você clica em Backup E clica em Envio Mnemonic Phrase Essas frases, essas palavras São a senha que abrem a sua carteira Portanto, escreva em um papel Não deixe no seu computador Pois caso o hacker invada Ele vai conseguir roubar os seus fondos Copia essas palavras do jeito que está Belezinha Aí você avança E vai pedir Qual é a palavra número 4? Você clica aqui Qual é a palavra número 9? Eles vão perguntando para você Para ter certeza que você copiou as palavras Feito tudo isso certinho Você já tem uma carteira Apta a utilizar Na rede Tron Então, fica a carteirinha aqui em cima Vamos clicar Já tem uma carteira feita Não é muito diferente de uma carteira Metamask Veja que as moedas ficam aqui embaixo O seu endereço é aqui no meio Próximo passo Como eu vou abastecer a minha carteirinha Tronlink com dinheirinhos? Eu utilizo a plataforma FTX Essa corretora tem as menores taxas de transação E na hora que você for fazer o saque Também é grátis É sensacional Vou deixar um link com desconto na taxa de transação Para você abrir sua conta na FTX Aí você comprou Tron TRX dentro da FTX E como você faz para retirar para a carteira Tronlink? Basta você clicar aqui em retirar Coloque a quantidade TRX que você comprou Vá na sua carteira Tronlink E copia o endereço da sua carteira Copia o endereço Copiado Vem aqui em endereço TRX Cola esse endereço Veja aqui Taxa estimada Zero taxa Você não vai pagar nada Sensacional É por isso que eu utilizo a FTX Pronto Agora você já aprendeu Como fazer Para ter uma carteira Que se conecta a rede Tron Aí você consegue se conectar A plataforma JustLand A plataforma Sun E depositar seus dinheirinhos E ganhar os 30% ao ano Sensacional Considerações sinais O que a Tron está fazendo Com a stablecoin USDD É simplesmente o que a Terra Luna fez Com a stablecoin UST Criaram todo um ecossistema Voltado a essa stablecoin Vamos lá Aqui na Terra Luna Saímos de menos de 50 milhões de dólares Ano passado Para 30 bilhões de dólares Em apenas um ano Essa blockchain Saiu do nada Para 30 bilhões de dólares E muito desse dinheiro Estava dentro de uma plataforma Chamada Anchor Protocol Ainda há 60% de tudo que existe Dentro da Terra Luna Está dentro da Anchor Protocol E por que? A Anchor Protocol Paga 20% ao ano em dólar Faça chuva ou faça sol Está pagando 20% ao ano em dólar A gente sabe Que isso não é sustentável E que Esses dólares Que eles estão pagando Vem de subsídios E eles não aguentam Pagar isso para sempre Veja que começou a cair 18% ao ano E a projeção É cair para 16% ao ano E vai continuar caindo Já que Todos esses rendimentos Vêm das reservas Que existem no protocolo Anchor As reservas estão em torno De 180 milhões de dólares Havia 500 milhões de dólares Lá em fevereiro Coisa de dois meses e meio atrás Havia 500 milhões de dólares Agora só há 180 milhões Aqui no Mirror Tracker Nós vemos que Dentro da Anchor Estão caindo Todos os dias 5 milhões de dólares Dessas reservas Agora há 180 milhões Dividido esses 180 milhões Por 5 milhões Que eles pagam todos os dias Não dura um mês e meio Daqui um mês e meio Vai acabar essas reservas E aí vamos ver O que a Terra Luna vai fazer Agora nós temos Uma nova stablecoin Que promete 30% ao ano Em dólar Como a rede Tron Vai bancar tudo isso Eles dizem ter Uma reserva de 10 bilhões Que vão arrumar 10 bilhões de dólares Para bancar tudo isso E deixar esses juros Fixos em 30% Isso parece ser bom demais Para ser verdade Parece que é bom demais Para ser verdade A Anchor Não aguentou mais o tempo Aguentou um ano Pagando os 20% Agora começou a cair E vai cair mais Porque não existe Dinheiro infinito Precisa de reservas Para bancar Esse tipo de coisa E uma coisa Que eu acho muito estranha Dentro da blockchain Da Tron É que eles não dizem De onde vão vir Esse dinheirinho Não está claro Como isso vai funcionar Vamos ver Como isso vai se resolver Ao longo do tempo Portanto caso você queira Utilizar e ganhar Esse 30% Saiba que isso não é para sempre E que existe um risco muito grande Já que essa stablecoin Não é lastreada Ela é algorítmica Do mesmo jeito que o ST Se todo mundo já fala Que o ST é um esquema PONZ Imagina agora Com essa stablecoin aqui Que simplesmente imita O que a USP faz Lá na rede Terra Luna Além disso Isso aqui paga 30% ao ano Como eles vão bancar 30% ao ano Será que essa blockchain Vai conseguir bancar Todo esse rendimento Vamos ver os próximos capítulos E para esse vídeo aí Se você gostou Deixa o seu like Mas deixa o seu like mesmo Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima